vai nela aí você pega o hack e não tem nenhuma aqui escrito calma eu tô procurando versões fica dentro da onda não me diga vai começar, vai começar oi, cadê? cadê o nome do cara? ai eu vi nesses games é fácil eu não tô achando nenhuma versões oi, cadê? oi, cadê? aonde fica, Jão? entra na porta, mas não deve precisar ser disso tá por aí se quiser, você não vai acreditar você não está perto da minha hã? você não está perto da minha eu vou sair puxando geral não tem nenhuma pasta nenhuma pasta escrita versões aqui não? versões oi, vizinho subzero como que se escreve esse bagulho aí? não sei versões é assim, ó versões ou se não sei um N sei lá, não faz não, tá certo ah, vou gastar lava não ó, eu e um colega me assinamos full iron não tem nada disso não então então e, ó que versão você costuma... não, peraí tu usa o Keylaunch? isso usa o Keynet? aham é um programa então então que versão que versão tu costuma usar? o Keynet? só 1.6.4 é entre entre na 1.7.2 e na 1.7.4 entre na 5.6 não entra não entra? então pega o meu Keynet se não se não vai a fração de vocês não vai querer nunca é esse daí é o Keynet que pega dele alguém tá enfiando... ah, não mas não tá não eu ia fazer espalha de cabeça eu fiz uma chave dela ah, não sei quem é nem vou legging, toda vez os caras dizem legging não é que eles são ruins Mas eles morreram e falam Lá, 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 lá A desculpa do Lega Mas eu tô com o Lega Mas eu tô com o Lega O que a gente falou? Eu não, eu não tenho essa voz Eu já vi Não tem a machina Ela fez uma parceria com o cara O cara tem 6 milhões de inscritos Ele ganha sabe quanto? Sabe quanto ele ganha por mês? 98 mil Eu vou virar ele Caralho E tem um cara que tem 26 milhões De inscritos Você entra na machina Aí tem lá, você descadastra Entra lá, aí tem lá aliados Você olha ele Ele tem top Aí se você quiser fazer parceria Com a machina Ela faz quando você ganhar Algum patrocínio Ela já para de lhe ajudar Eu não Eu só fiz parceria com a Fusco E... Cara de sítio Filada Sou viada Tirando a sua mãe Aquela prostuta Eu vi um vídeo aqui Não, 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 não Não, para Não, para Não, assim não dá Não, bata para a Fusco O que? Tem dois caras de parcer do meu lado Você joga pra caralho Ai, ai, botar? Vou botar pra caralho Vou acertar Me ensina a fazer esse bagulho O que é o Knet Calma, você vê Tipo, mas Quando eu for Ah, tá aqui O Knet vai ficar na pasta de o seu Eu tô me abrigar aqui Pra chegar na lida do cara Ah, eu acho que você Onde que tá Tu pôs até a água Não foi? Aham, minha ponta Tá toda bugada Tá, o que que eu faço? A ponta tá toda Escriminhada, não tá? Ah, fica O que que eu faço? Username Aí, agora eu aperto na onde? Peraí, eu tô matando Eu vou ter que botar dois caras Eu tava vissado Tão em GTA Que eu tava até bugado Jogando Jogando Minecraft Matei um O outro tá aqui fora Pra fora do mundo O que que eu aperto? Aqui, ó Eu coloquei em 1.6.4 Open Minecraft Aí você coloca Sabe Compile Aí Aí você Coloca Plane Aí tu espera carregar Aí tu entra na versão Aí depois tu sai Aí você vai na ponta Manipro É terça Eu vou gritar Que nem um doido Aqui em casa Porque a minha mãe Já viajar Aí ela não gosta Que eu fico fazendo zoada Não tem? Aí Ainda eu vou gravar um vídeo Aí eu vou chamar Aquela menina Plane Que ela não conhece não Sérvia Chamar ela A que eu fiz parceria Se liga Um cara Vamos jogar em mapa Bora Aventura Passa o seu canal aí Posso O seu canal aí É Passa o seu canal aí É Me adicione Quando eu já sei Tá você vendo O negócio lá Que eu tô ocupada Tem um cara Olhando pra mim Aceita então Peraí Você tem quantas inscritas? Tem um 17 Eu tenho um 24 Eu tenho um 63 Eu fiz parceria com dois caras Mas só que o outro Eu vou fazer parcer com ele não Porque ele é muito novo Ele me chama pra jogar mapa Bora Sobre a gente Aventura Como eu faço aquela Minecraft original Mudou de assunto Eu fiquei até com rato Passando o vídeo pra lá Se liga Eu tô aqui nele Aventura Eu tô atrás Eu vou Oi carinha Oi primo Shelbitt Vou Vou ver Aqui o ia ser minha Vou dar uma festa Ai caramba Olha o cara Ele indo pro meio lá É um amigo nosso É um amigo nosso Olha se é Vinicius Games Se for é amigo nosso Eu não tô nem Meio mais um dele Mas ele é o único Ele indo pro meio Ele tá indo no chat Ah pois Ele é ele Aí que ele disse Ah morreu ele Isso é VIP ou sub zero? Não fui até ele Tá agora apareceu Parou de carregar Peraí que Normal Subiu agora apareceu Minecraft 1.6.4 Pega todas as versões Esse? Todas Pega Eu já paixei uma vez Que eu não tinha Ó eu comprei Minecraft original Eu não sabia Se tá lá Não tem a vixi Vamos ficar só jogando Não consegui agora Abriu Tá tudo certo Isso tá é bom Que eu sei É Eu já vi a nova versão A 1.6 É pre-relense Mas eu não fui lançada É foda Nós já ainda Tá desenvolvendo Eles vão fazer 1.8 1.1 Eita O bom é Que na 1.8 Você vai poder Trocar seu nick Tá Entrei Consegui entrar É só na 1.8 Agora fecha E lá no Ponto Minecraft Aí você procura Pasta versões Aí o hack Você vai pegar Você vai abrir o hack Você vai ver uma pastinha Ali Escrito no zoom O nome Tem o livrinho do hack E aí você entra no livrinho Aí vai ter uma pastinha Aí tu pega essa pastinha Arrasta Pra dentro da pasta versões Que vai estar dentro da Ponto Minecraft Aí você E vai dar dentro da 1.6.4 Não Aí você vai Aí você Tô pegando aqui Aí você O que eu faço? Primeiro Eu vou na Versões Daí em versões Tá escrito 1.6.4 Aí beleza Você vai lá no hack É o clico dentro dela? Não Aqui ó Toma aqui a armadeira Você Vou botar aqui no valor Você 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 entra no hack E vai ter uma pastinha Essa pastinha Você pega e arrasta Pra dentro da pasta versões É a pasta que tá escrito Com o zoom Aí você pega A fechadura Aí sabe onde você escolheu a versão? Pra entrar no online? Lá vai estar escrito Realize Com o zoom Você entra lá O que? O que que você falou? Do gadão Ponto com Eu entrei no site De GTA Entra nesse site Esse site é bom Peraí Calma aí Calma aí gente Sai da confer rapidão Você e a Bia Pra ele me ensinar rapidão Peraí Peraí Deixa eu falar aqui Deixa eu falar aqui Logo a minha Eu entrei Numa coisa de GTA No sempre Aí o cara falou Entra nesse site Esse site é bom de jogo Não tem Peraí Melhor site do mundo Aí eu botei Reditude.com Aí os caras Fui começar a entrar Olha o cara é muito bom Peraí Deixa eu botar aqui Melhor Slide Ah, eu tô Apertendo Que isso Tu voou Ah não Vai falando aí Primeiro um passo Depois outro Depois outro Depois outro Onde você parou 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 Eu tô Eu tô na pasta versões Aí você minimiza Ah Aí tá meio no hack Aqui Ah, tô vendo Abre ele Abri Aí tem o negócio O zuni Isso Ponto jar E o zuni Ponto J Zun Zun Aí você fecha tudo Calma, calma, calma Passa pra posta versões Aham E depois você fecha tudo E se avisar, cadê tudo Tá Depois eu passei Tem um caralho lá, eu acho Tá, calma Passei pra posta versões Aí você fecha tudo Ah, fechei Aí você entra no Keynet E vai aonde escolhe o pessoal Pra você entrar Ah, cadê o Keynet? Onde que fica o Keynet? Não, o Keynet é um bagulho que eu passei aí pra tudo Não sei Então, entra nele Tira, sai da ponta Minecraft e fecha tudo Tá, eu já fiz já Entra no Mine e pelo Keynet, então Aí você dá lá um disco de versão Tá, tá escrito o username Não, o Playdor do Stargames, né? Aham Daí agora é só colocar Play Não, aí não Aí você vai vir lá E aí, agora calma Que eu apertei o Play, né? Não, você sai Aí você vai lá E escolhe o versão Versões Aí você pega E vai ter escrito Realize o Zoom Calma, não, calma Eu vou, calma Deixa eu achar o meu O meu O meu Nome Abre The Stargamer Agora aonde? Aí você vai ver Realize o Zoom O cara chegando O cara chegando Não tem nada escrito Realize o Zoom Peraí Deixa eu terminar a partir E aí você compartilha a tela Calma, vai falando Eu tô no Play aqui Daí você clica na onde? Peraí que tem um cara Eu senti uma vindo Cadê? Ele chegou? Ele tá aqui embaixo É com a matéria ali Ah, tô vendo ele Eu vou dar uma flechada Pra te ajudar E tu vai dar um Vem pra cá Ah, droga Eu meti lá em mim mesmo Burro Mas que burro Ah, eu tô pelada Eu tô pelada assim Que nem Eu te botou Lali, Lali Lali Toma Deixa eu te botar Olha, eu boto a lava no teu espérito Fica vacilando aí Quer que eu se mate? Eu se mate Ai meu Deus Eu tô bugada Quebra o bloco Quebra o bloco Cadê esse jogapuco? Puta que pariu Ele tá embaixo de tudo Ai, ai, ai Tô com medo Ele lança uma flechada em mim Tô vendo Ele tá aí bem aí Debaixo Peraí, pega esse bloco Peraí, pega esse bloco Quer ver? Será que eu tava com um monte de bloco? Voltei Ele pode tirar pra cima Eu comecei a tacar um pouco de bolinho Aqui na vinda Ele levou Alguém? Fala aí rapidão Eu quero jogar Ah, mano Tô com vontade de jogar Vai falando aí, ó M Novo A Dias Ô, Matheus Eu quase matei ele Matei ele Sub-Zé Oi Não 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 Abri o balso Sem querer Agora nem tava mais aguentando Ah Derrubei Quero ver Quero ver Quero ver Aí eu caí sem querer O cara ganha se fazer nada É a Bia A Bia venceu Foi a Bia que venceu Aqui tá na chamada Foi você, Bia? Espera aí Espera aí Fala Fala no Skype E aí E aí E aí